Olá pessoal, essa aqui é a Zira Gaia. Nós temos oito cães em nossa casa. Eu, Bia, meus filhos, nós amamos os animais. E aqui no governo do estado de São Paulo, nós decidimos ampliar o programa de clínicas de hospitais veterinários. São duas novas clínicas de cinco que nós faremos adicionalmente aqui no estado de São Paulo, com início imediato. Muito feliz, Dilador, também por essa boa parceria com a Sociedade de Araçatuba, para termos uma nova clínica para atender cães, gatos e animais bens. Governador, quero aqui agradecer em nome da nossa sociedade, não só de Araçatuba, mas dos outros 42 municípios. Então, fica aqui o nosso agradecimento, que é um presente para quem ama e gosta dos animais, sem deixar de pensar na questão da saúde humana. Muito obrigado. Obrigado a você, Dilador. Jorge, muito feliz também com o Tuporanga, né? Agora vamos ter lá uma clínica para os petes também, uma clínica de grande porte. Nós que agradecemos, governador, a presença do estado, através da sua decisão de construir uma clínica, que vai ser também, nós vamos tocar em parceria com a Universidade do Tuporanga, do Império, e dizer que o seu programa de governo está de acordo com nós. A saúde animal vem de encontro, a saúde de nós, humanos, nesse momento também de necessidade de muito afeto dos animais que vai conosco. Em São Paulo, respeitamos os petes, o direito aos animais e também o nosso dever de protegê-los e ajudá-los.